Eric Patrick, Samira Vianna, como vai de som, DJ, por gentileza, Samira Vianna. Samira Vianna, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Primeira E aí E aí Legal E aí E aí E aí E aí Salina Friana! Em terceiro lugar, Ficolaga, está aqui até ali! Muito bem, essa amiga Viana! Vai receber a premiação e a faixa das mãos! Olha a era do luxo, Andréia! Música Deixa eu chamar para receber a sua premiação! Ela chegou com o segundo lugar! Agatha Ketley! Olha a Agatha! Para fazer a entrega da faixa de segundo lugar e a premiação! Viviane vai fazer a entrega da premiação! Música 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 Música